Pois é, Lu, e eu quero convidar aqui para entrar na nossa sala o André Linares. O André Linares chega diretamente da Espanha para trazer as informações da Europa e tem planejamento por lá para a volta da Champions League. É isso, Linares? Bom dia, boa tarde para você que está aí na Europa. Bom dia para você, Marcela, muito bom falar contigo, com o Luciano Zupac, nosso fã do esporte aí ligado nesse Sport Center. Claro, os planos têm que ser feitos à medida que a gente ainda não sabe quando o futebol vai efetivamente poder voltar, a gente não tem uma data oficial para isso, mas a UEFA vai fazendo os planos dela, inclusive tem reunião amanhã, obviamente por videoconferência, mas para repassar esses planos. E a Sky Sport da Itália indicou que cada vez ganha mais força no cenário em que no mês de agosto, em três semanas, fosse decidido o restante, o que falta dessa Champions League. Então, deixaria a janela em junho e julho para a finalização das ligas nacionais, para que elas sejam disputadas até o final, as rodadas que faltam. E aí, no mês de agosto, até porque existe a possibilidade da necessidade, sendo jogado mesmo sem público, o que é mais provável, existe a necessidade das viagens internacionais. Então, ficaria concentrado no mês de agosto, entre 7 e 29 de agosto, os jogos que faltam. Então, a gente está falando de quatro partidas ainda das oitavas de final, que ainda não foi finalizada, e aí mais quartas, semis e também a final que seria mantida em Istambul, na Turquia. Ou seja, são 17 jogos que ainda seriam disputados da Champions League, todos eles num espaço ali de 22 dias, um super mês de agosto. Essa é uma possibilidade. A gente sempre lembra que, em todos esses cenários, depende que as autoridades de saúde permitam, e claro, a contenção também do coronavírus aqui na Europa, mas esse planejamento vai sendo necessário, e essa é uma das possibilidades, então, com as ligas nacionais, as copas também sendo finalizadas junho e julho, e aí, no espaço de três semanas, tudo o que resta ainda, tudo o que falta para ser disputado dessa Champions League. O mais provável é que seja tudo isso sem público, com portões fechados, até porque é muito possível que, mesmo conseguindo finalizar a temporada, a gente comece a próxima, em muitos países, com portões fechados ainda. Essa questão da aglomeração ainda é um ponto fundamental, à medida que é necessário conter a disseminação do coronavírus. Mesmo quando o futebol possa voltar, ainda vai ser com uma série de restrições, uma série de cuidados e testes, claro, também, para jogadores, elenco todos, para a gente garantir que não volte a ter uma situação tão crítica como tem acontecido aqui na Europa. Zupac, te agrada essa história de agosto, o seu mês concentrado para a UEFA, então, para meio que dar uma adiantada nesse calendário, se é que a gente pode dizer assim? É, se a gente pensar na fórmula, olhar só para a fórmula, acho que dentro do que dá para fazer, é uma das soluções mais racionais. Claro que vai estrangular fisicamente o jogador, vai ser tipo copinha, a cada três jogos, uma partida, e não é um jogo de copinha, é um jogo de mata-mata de Champions.